Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês qual procedimento que você pode fazer pra preparar a sua parede aí pra você instalar o seu gesso 3D. Essa parede aqui ó, essa parede branca que vocês estão vendo aqui ao fundo, tá vendo essa parede aqui? A gente vai aí fazer a instalação de um gesso 3D, tá? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês exatamente o que você deve passar antes utilizando argamassa, um baldinho velho que você tem aí pra fazer a preparação juntamente com um rolinho também e esse produto aqui que é a chave do nosso processo, o Maza Chapisco. Bom galera, o primeiro processo que você tem que fazer é picotar uma parede, tá certo? Aqui a parede tá pintada, você pode usar uma machadinha, uma chave, uma ponteira, uma talhadeira, enfim não importa o tipo de ferramenta, o importante é você picotar essa parede que tá pintada. Picotar é muito simples, tá? Mostra aqui, viu? Mostra aqui. Tá pintada a parede, você vai só fazer isso aqui na sua parede, ó. Você vai fazer esse processo aqui, ó, em toda a superfície onde você vai instalar o seu gesso 3D. Por que que é necessário você fazer isso? A parede ela tá pintada, então o gesso cola, na hora que você vai instalar o seu gesso 3D, ele não tem aderência em cima da tinta, ok? Então você faz isso daqui, ó, parede que tá pintada, parede que tá pintada com cal, parede que tem textura, grafiado, você precisa fazer o processo que a gente vai te mostrar nesse vídeo, tá certo? Picota toda a parede. A gente vai fazer o picotamento aqui e já já eu mostro pra vocês o processo da agamassa com o Maza Chapisco pra você também aplicar na parede e ter aí uma potencialização de aderência do seu gesso 3D. Ó, galera, parede toda picotada, tá? Você vai fazer esse processo aí em toda a superfície onde você vai instalar o seu gesso 3D, ok? Toda picotada, fechou? A gente só não picotou esse cantinho aqui, ó, porque aqui vai entrar um móvel, inclusive não vai o 3D aqui desse lado, vai entrar um balcão aqui, tá certo? Mas em toda a superfície tá toda picotada. Passo 1 é esse aí, segundo passo, você vai pegar uma agamassa, aqui aí que você põe piso, despeje um pouquinho aí dentro de um recipiente que você tem, tá? Pode despejar teu, pode despejar uma um pouquinho, aí tá bom, aí tá ótimo, aí tá ótimo, certo? Você vai misturar o agamassa, pode ser qualquer marca, ok? AC1, AC2, se você tiver um AC3, melhor ainda. E aí entra a chave aqui agora de todo esse processo, ó. Você vai pegar o Maza Chapisco, deixa eu mostrar aqui, ó. Maza Chapisco, adesivo para chapiscos e agamassas, ok? Olha só o que ele informa pra gente aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui pra vocês verem, ó. Ó, alta aderência, aumenta a resistência e impermeabiliza a agamassa. Ou seja, o que esse produto vai proporcionar pra gente na nossa instalação do nosso 3D? Você fazendo a mistura com o agamassa, pode despejar um pouco aqui dentro, teu? Você misturando o agamassa com o Maza Chapisco, Você vai deixar sua parede totalmente, além de já estar picotada, rústica E com uma superfície muito aderente pra o gesso cola do seu gesso 3D, ok? Você vai despejar, aí tá bom teu, aí tá bom, por enquanto tá ótimo. Vamos mexer agora, não põe água, tá gente? Quando eu faço esse processo, eu não coloco água na mistura do agamassa com o Maza Chapisco, ok? Eu não faço água aqui, você vai misturar aí, dentro desse recipiente que você tem. Ó galera, o ponto é esse aqui, ó, tá? Vou mostrar pra você como que é, ó. Você fez a mistura, pega o rolo, ó, dá só uma olhada, que legal, ó. Fez essa mistura aqui, ó. Esse aqui é o ponto da sua mistura aí, do agamassa com o Maza Chapisco. Fez essa mistura, dá só uma olhada. Limpa um pouquinho do rolo aqui. E só ser feliz na vida, ó, olha só que legal, ó. Ó que legal, ó. Você vai fazer isso aqui na sua parede, ó. Picotou, você vai fazer todo esse processo aqui na sua parede, ó. Tá certo? Esse processo, galera, que você faz aqui, ó, picotando a parede e aplicando um agamassa com o Maza Chapisco, fazendo essa mistura que a gente te mostrou, isso vai fazer com que a sua parede fique rústica, tenha aderência pra você instalar o seu gesso 3D, ok? Você vai fazer isso em toda a sua parede, esperar no mínimo 24 horas pra essa pintura que a gente tá fazendo aqui com o agamassa e o Maza Chapisco secar 100%. A hora que ela secar, ela vai ficar parecendo um reboco, sabe? Aquela superfície bem rústica. E é isso que o gesso cola na hora que a gente vai instalar o gesso 3D precisa. Ela precisa de uma superfície rústica e que tenha aderência pro gesso cola. Então, esse processo que vocês estão vendo aqui, que a gente tá te mostrando pra fazer, pra preparar a sua parede pra receber o gesso 3D, eu duvido, eu aposto com você, se você fizer esse processo aqui em uma parede que tá pintada, a hora que você vai instalar o seu gesso 3D, eu duvido que ele venha soltar. Isso aqui eu faço há mais de 20 anos, desde quando eu comecei a trabalhar com gesso, aplicando gesso 3D. Porque na época nem tinha essa moda toda do gesso 3D, a gente tinha que fazer as peças artesanalmente. E era esse processo que a gente fazia e faço até hoje. Garantia total. Se você fizer isso aqui na sua parede, parede que tá pintada, parede que tá com cal, parede que tá com textura, grafiato, não importa. Rebocada não precisa, a parede estiver com reboco. Você terminou de rebocar a sua parede e vai instalar o gesso 3D, não precisa fazer isso aqui, porque o reboco já tem uma aderência. É só em parede que tá pintada, que tem textura, que tem pintada de cal. Aí você faz esse processo aqui, que você tenha certeza que vai ter uma boa aderência, uma qualidade e uma segurança na instalação do seu gesso 3D.